Pelo sinal da Santíssima Cruz, e verá em Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, acendei neles o fogo do Vosso amor, enviai o Vosso Espírito, que será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embossilados do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantaneamente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, respitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós gradamos, agradados filhos de Eva, a vós inspiramos gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo anjo do Senhor, protege-me, por favor, dos perigos me livrai, minha alma consolae. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás no que me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, deve tu mesmo o teu veneno. É com muita alegria que nós estamos reunidos mais uma noite, nesse dia especial que nós falamos de Nossa Senhora La Salé, uma das aparições mais importantes da igreja, e uma aparição que revelou coisas importantes da igreja, que iriam acontecer num futuro não muito distante, e que a gente já vê o que essa profecia nos traz, principalmente o que envolve a perca da fé. Como a gente já vê alguns movimentos, que começou ali desde o Conselho Vaticano II, e que Nossa Senhora nos avisou de forma ostensiva nessa aparição. E Nossa Senhora, como mãe, ela tem esse papel de... Mãe tem essa missão, às vezes, de falar a verdade para o filho. E nós somos os filhos dessa igreja. Igreja que hoje, ela anda meio manca, vamos colocar assim. Por muitas infiltrações, né? A gente vê nitidamente, a gente consegue ir numa missa, depois você vai em outra missa, é totalmente diferente. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, se a gente é uma igreja una, santa, né? Então, tipo assim, o mesmo padre que fala aqui uma coisa, a homilia, por exemplo, a homilia de domingo, a mesma que é de uma paróquia, não é que eles vão falar com as mesmas palavras, o conteúdo tem que ser igual, né? E hoje a gente vê exatamente o contrário, né? A gente vê que eles conseguem retorcer, né? Retorcer a palavra de Deus, trazer para o contexto mais agradável a eles. E quando a gente, que tipo assim, hoje a gente chega num tempo assim, que tipo, você consegue, nós leigos, né? Consegue, opa, pegar uma palavra, mas peraí, não é isso que ensina a Bíblia, não é isso que ensina a doutrina da igreja, né? De mil anos, né? E a gente consegue fazer esse confronto, apesar que o padre, ele tem uma autoridade muito maior que a nossa, né? Mas, assim, a gente vê um... É como se fosse um... Um declínio, né? Contínuo, né? A gente vê a igreja descendo uma ladeira, né? Como se estivesse descendo para o precipício, né? Satanás, ele... Eu tenho falado isso nas lives, né? Mas ele mudou um pouco a estratégia dele nesses tempos, né? Ele não está daquela forma sanguinária e tal. Ele decidiu acabar com a igreja de dentro para fora, né? E é um tema delicado, porque ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer tocar nessa ferida aí. E a igreja, para ser aceita no mundo, no tempo que a gente está, ela decidiu se enquadrar ao mundo, né? Não, assim, mudando as leis, mudando a doutrina. Mas, assim, é um... Ela faz o que eu falo, mas não faz o que eu digo. Tem a doutrina que fala assim, não matarás. Ah, não, mas... Para fabricar um remédio, é moralmente legal, né? O próprio não matarás, que também a gente pode levar para um lado, assim, de, tipo, guerra, essas coisas assim. Você vê uma entrevista do Papo outro dia, ele condenando a indústria de armas. Mas, no outro dia, ele falou que era moralmente legal a Ucrânia se armar, né? É um exemplo que eu dou, mas a gente vê a confusão de pensamentos, né? Mas tudo isso acontece por um decréscimo, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Elas vêm sendo gestadas, né? É um projeto de demolição de dentro para fora. De gente que detém o poder, né? Donos de banco. E vêm de dentro para fora, né? A vaca não aparece em cima da árvore à toa. Alguém colocou ela lá. E a gente vai estranhar mesmo que, quanto mais você conhece a doutrina, você fala assim, não, isso aqui é tudo que eu preciso. Eu lembro uma época que eu estava meio perdido na vida e tal. E eu pensei assim, não, eu vou procurar uma igreja protestante, né? Eu acho que lá eu vou me encontrar. Até que eu conheci um padre que chamava Padre Léo. E esse padre, eu comecei a entender o que era igreja. Eu não sabia nem o que era a Eucaristia. Para mim, eu só rezava para São Judas Tadeu. Eu não sabia. Eu participava da missa e não sabia que Jesus estava presente ali na Eucaristia, naquele pão. E olha, não é só igual eu. Não só é igual eu. Tem católicos ignorantes desse nível. Tem gente que não sabe. Porque a igreja não tem interesse para falar a verdade, de evangelizar. Até o Papa Francisco, que era uma igreja em saída. Mas em saída para juntar com o Espírita. Em saída para juntar com o Budista. Porque nós temos uma doutrina que, tipo assim, ela não foi fundada por homem. Ela foi fundada por um Deus. Por um Deus que se humilhou na condição de homem. E veio dar a vida por mim e por você. Então, Deus pagou um preço muito alto. Pela minha vida e pela sua. Para homens que hoje se vestem de batina. Não vamos generalizar que não são todos, mas boa parte. Que se colocam numa condição até mesmo de divindade. E vêm querer reinventar a roda. E não é isso que Deus quer. Que Deus quis. Ao vir a esse mundo. Ao dar a vida por mim. Ao dar a vida por você. Eu convido a você a abrir aí no Diário de Santa Faustina. No número 83. Santa Faustina no número 83. Vamos lá. Diário de Santa Faustina no número 83. Escreve isto. Antes de vir como justo juiz. Venho como rei da misericórdia. Antes de vir o dia da justiça. No céu será dado aos homens este sinal. Toda luz se apagará no céu. E haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador. Sairão grandes luzes por algum tempo. Iluminarão a terra. Isso acontecerá pouco antes dos últimos dias. Mas vamos lá. Essa segunda vinda de Jesus, ela está bem próxima, né? Nós não sabemos nem quando, nem em que momento, mas nós sabemos que o Senhor virá, né? E a sua vinda, ela está muito próxima, né? E nós podemos ver os sinais, né? De tudo isso que a gente vê lá na carta... Espera só um minutinho aqui. Eu já vou voltar os comentários aqui. Tinha desativado aqui. A questão aqui tem um rapaz até falando Respiros, sacerdotes, alvés, de ficarem inventando as teorias das conspirações. A gente não fala nada de teoria da conspiração aqui. Nada do que esteja acontecendo. Aqui não é um canal de fake news. Não é à toa que a gente tem mais de 4.500 pessoas seguindo a página. Então, alguma credibilidade a gente tem. Mas, assim, a gente pode falar que está tudo bem, né? Se é o... Se é, né? Está tudo bem, né? O mundo é bacana, né? Pessoas bem intencionadas, elas estão à frente, mas só que não é, né? Não adianta eu vir querer falar uma coisa que... Falar que a palavra de Deus não vai se realizar, né? Sendo que tudo está muito claro aos nossos olhos e nosso interesse aqui não é falar de pessoas, né? O interesse é, tipo assim, falar, ó, compra o seu papel enquanto padre, enquanto bispo, nós enquanto leigos, né? Esse é o papel nosso, né? Nós não temos que querer reinventar a roda. A igreja, ela foi nos dada, né? Só para dar continuidade. A gente ainda recebeu o Espírito Santo para nos guiar pelo bom caminho, pelo caminho da verdade. E os sinais, né? Deus aqui, ele fala desses sinais aqui no Diário de Santa Faustina, de como as coisas se darão aí nos tempos vindouros, né? Nos tempos finais, que eu creio que a gente já entrou nisso, né? Tem até uma... Quando o Papa João Paulo II consagrou o mundo a Fátima, lá em Fátima, né? E ele disse que essa geração viria Jesus, né? Se a gente pega aí... Uma geração, ela dura em média 40 anos, né? O Papa, vamos colocar que começou a ocorrer ou desde ali de 2000 ou depois da sua morte. A gente vê que a igreja, ela entrou numa constante derrocada, né? A partir da morte do Papa João Paulo II, né? Vamos colocar com o Bento XVI, e assim... No pontificado do Papa Francisco, as coisas, né? As coisas se tornaram mais confusas. No primeiro momento, parecia que era um Papa ali para conciliar, para tentar trazer uma cara nova para a igreja, mas não é o que parece na prática, né? E a gente vê cada vez mais ganhando contornos de uma religião única, uma religião universal, coisas que a gente não via antes, né? Principalmente essas religiões ocultistas que antes não queriam se revelar, né? Agora elas são apoiadas pela própria igreja, né? Elas, nesse discurso ecumênico, né? De todas que a gente tem... Lógico, a gente tem que ter um respeito, né? Mas cada um no seu quadrado, entendeu? É igual uma torcida de futebol, né? Com certeza se respeitam, né? Mas não tem nada a ver, né? São diferentes, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não adianta a gente tentar misturar banana com abacaxi. São coisas diferentes. E isso a gente tem que ter consciência, porque senão a gente vai ser enganado muito fácil. Vai cair num... Porque o grande mal que essa humanidade vive é desde lá dos tempos da Bíblia, né? Que Jesus entra em Jerusalém, num jumentinho ali, e todo mundo estava ali em busca do Messias, né? Desse Messias que vai resolver nossos problemas. E não existe solução, soluções fáceis para problemas complexos. E esse problema, no qual a gente já adentrou nesses tempos, é um problema seríssimo. São problemas que vêm sendo gestados há anos. Pensa o tanto que a gente fere o coração de Deus cada vez que um país promulga uma lei do aborto. E qual é a posição da Igreja, quando isso acontece? Você não vê nenhuma manifestação, nenhuma rodinha de rodapé. Nós que somos aquela guardiã da tradição, a Igreja Católica é a guardiã da tradição. Para falar, por exemplo, igual o que está acontecendo lá na Nicarágua, né? Essa é a Igreja que tem que enfrentar, ela não tem que se calar. Nós não somos da Igreja da covardia, e sim da parousia, que vem anunciar a segunda vinda de Jesus. Mas hoje o que a gente vê é uma Igreja inerte. Essa é a verdade. pavimentando esse caminho do anticristo. Com acordos que vêm falar de paz e tal. E a própria Bíblia nos diz, quando ouvir falar de paz e segurança, já é o tempo do anticristo. E nunca se falou de paz e segurança. É segurança em todos os sentidos, internet. E a internet, ao mesmo tempo que ela possibilita a gente aqui falar de Deus, ela também é um local onde, vamos colocar assim, vai ser muito utilizada por esse sistema anticrístico, no qual a gente está entrando cada vez mais. Aquilo que era para ser belo, acaba sendo trágico. E esses sinais que acompanhariam esses tempos, o que aquilo mesmo diz. Vamos voltar aqui no 83. Antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. Antes de vir o dia de justiça no céu, será dado aos homens e sinal. Toda luz se apagará no céu e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu e dos orifícios onde foram pregadas as mãos. E nos pés da Salvador sairão grandes luzes por algum tempo e iluminarão a terra. Isso acontecerá pouco antes do último dia. Então tem muita coisa para acontecer. A gente tem os dez segredos de Medjugorje. A gente tem também os três dias de trevas que o Padre Pio revelou. Então tem muitos acontecimentos, mas muitas coisas a gente vai ter que ver para crer. Porque a gente é muito São Tomé. A gente não acredita. A gente vê a palavra de Deus e a gente pensa assim, ah, mas isso é uma coisa que já aconteceu, nem vai acontecer, não vai acontecer nesse tempo. A gente subestima a palavra de Deus demais. Subestima os acontecimentos. A gente procrastina a nossa conversão. E a palavra lá no livro de Marcos vai nos dizer, completou-se o tempo, convertei-vos e crede no Evangelho. Completou-se o tempo, gente. Quem me garante que eu posso, né, vou, ah, não, eu vou começar a buscar as coisas de Deus mais daqui a três anos, ah, depois que eu criar meus filhos, não. Os tempos são, gente, e o mal, ele trama é dez, vinte, trinta anos adiante. Coisas que estão acontecendo agora foram tramadas por essa elite dominadora a, no mínimo, um curto espaço de uns vinte anos. Então eles são muito organizados. E a gente, como diz na palavra de ontem, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. E nos falta muita esperteza santa. Porque às vezes a gente, né, a gente joga muito pra Deus resolver, não, mas se Deus quiser não vai acontecer nada, não, mas já está acontecendo. Isso não está acontecendo, pior, porque Deus não quis. Aí faz sentido isso, se Deus quiser. Mas, por medo de querer enfrentar essa realidade, a gente vem muitas das vezes falar, mas se Deus quiser não vai acontecer. Ah, mas eu não arredo uma palha, eu não me esforço. E as coisas vão, a gente tem falado de denúncias aqui nesse canal, provavelmente dois anos. Aí vem um rapaz igual hoje aí, ah, não, isso é teoria da conspiração. É um direito achar que é teoria da conspiração, né. A gente não está aqui pra convencer, né, como diz Santa Elisabete Subiruso lá. O meu trabalho é informar, não é convencer. Ou vocês vão ser convencidos de uma forma ou de outra. E quem convence, principalmente, é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu dei cabeçada na minha vida por caminhos que Deus ia me indicando, e eu não achava que era aquilo, eu ia pela minha cabeça e eu quebrava a cara, né, sem dúvida nenhuma, todas as vezes. Então, todas as vezes que você não chamar a luz da graça de Deus pra sua vida, né, não deixar essa luz do céu entrar realmente, você vai caminhar achando que está tudo bem, só que não, só que você vai ser surpreendido, né, infelizmente. Não é uma pregação temerária, né, mas uma pregação de realidade. Jesus foi assim com seus apóstolos, ele pregou a verdade, ele não foi coach, né. Por isso que o coach está fazendo tanto sucesso nos tempos, né, eu até, pra ser sincero, eu fiz um curso de coach, mas na hora que eu fui vendo que o negócio lá tinha até algumas coisas ocultas, porque eu fiz mais no sentido assim, é, pra trabalhar com liderança na empresa, né, eu fiz. Mas depois que eu vi que tinha até coisas de nova era dentro do coach, e o coach nada mais é isso, é dar um discurso de otimismo, olha gente, as coisas vão melhorar, vai ser show de bola e tal, vai ser lindo, mas e na prática não sendo? As vezes é só nesse óculos aqui, né, nessa lente aqui, que as coisas estão ficando pior, né, eu não sei. Mas eu não vejo melhora, eu não vejo melhora. Eu vejo assim, a ação de Deus pras coisas não piorarem. Mas que nós estamos indo de mal a pior, a gente está indo. Há uma semana atrás aí, eu não tô aqui pra falar de político, não é o meu intuito, mas a gente tem que falar da palavra de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, nosso Brasil, né, que tá preocupado com a eleição, mas ninguém preocupa em olhar as leis de Deus, os mandamentos. O nosso país aprovou uma lei de Moloque. Moloque é um demônio que gosta de criança, né, o que é essa lei? Que vai lá e autoriza o cônjuge a fazer laqueadura ou vasectomia. Mas não precisa do consentimento. Não precisa do consentimento da outra pessoa, por exemplo, eu sou casado. Aí eu posso ir lá no médico fazer uma vasectomia e eu não preciso nem de comentar com a minha esposa. Ah, mas o candidato que fez isso, ele é pró-vida. Eu até acho que ele é o menos pior, né, em comparação. Mas isso aí não tá nem em discussão de votar em quem, alguém. É a discussão à lei de Deus, gente. Porque tanto a laqueadura quanto a vasectomia são métodos abortivos. São métodos que impedem da vida acontecer, assim como o DIU. Aí nós, católicos, cristãos, a gente vê isso e não fala nada. Eu até convidei alguns católicos, vamos falar sobre esse tema. Mas todo mundo correu, mas por medo, assim, o medo das pessoas é o candidato perder voto. É ficar mal na fita com o candidato, com as pessoas. Mas e se a gente vai ficar mal na fita com Deus? Aí teve uma pessoa falando assim, ah, mas é fogo amigo agora? Eu falei, não, é o fogo amigo. Eu não posso ter fogo amigo, é com Deus. Eu não posso ter fogo amigo com Deus. E antes eu falar essa verdade aqui, porque lá no inferno não existe fogo amigo. E lá existe tanque de guerra, metralhadora, fuzil apontado pra sua cara. Então aquele que desobedeceu o menor desses mandamentos será considerado o menor lá no reino de céus. E nós, católicos, nós vemos uma lei ideológica. Não foi o presidente que fez a lei, mas ele deu ok. É como a irmã tá falando aqui. Deus, ele fez o homem e a mulher para multiplicar. Crescei-vos multiplicáveis, que fala lá no Gênesis. Só que esse buraco que a gente entrou, é desse tentar manipular Deus. O anticristo não vai sentar no trono lá em Roma, não é à toa. Foi porque foi pavimentado, um caminho todo diabólico. Mas as pessoas estão preocupadas, assim, com futebol, com a cervejinha. Isso tudo vai acabar, viu, gente? Porque o demônio, ele não brinca de ser demônio. E voltando pra esse tema, não sei se vocês viram. Teve um ciclone lá em Brasília hoje. Então não brinca com Deus, não. Se você quer tocar a ira de Deus, é aprovar leis que permitem o aborto. E as pessoas vão ver, não, mas isso é tudo legal, Brasília. Gente, aqui ainda não tem aquele aborto. Vamos colocar assim, aquele aborto bizarro, né? Que arranca a criança, enfia um instrumento lá de bisturi, sei lá como é que faz, né? Ou dá um veneno pra explodir o coração da criança. Mas tem outros métodos que são abortivos. Ah, não, mas não fala isso, não. Aí você tá preocupado com a eleição do dia 3 ou com a sua eleição lá no céu? Porque um dia você vai ter que enfrentar Deus. Você vai ter que enfrentar Deus. E não vai ter candidato A, candidato B pra te salvar, não. O que vai te salvar é a sua vida de cristão aqui, de defesa da palavra de Deus. Mas tem assuntos que ninguém quer tocar, porque você vai ficar a mão na fita. Vai aparecer um bom camarada aí falando que é teoria da conspiração, né? Mas eu não tô nem ele. É o que Santa Elisabeth fala, né? Meu dever é informar. Não é convencer. Igual a irmã fala assim, eu tô preocupado com a minha salvação, né? Até porque eu já sou idoso. Não, independente da idade, porque, graças a Deus, a senhora chegou numa idade aí, mas eu posso ir embora amanhã. E se eu tiver que prestar conta com Deus? Aí eu tô preocupado com o meu candidato, o meu bezerrinho de ouro, A ou B, eles vão lá me fazer minha defesa, quando eu me comparecer no tribunal de Cristo? É o que fala lá em Ezequiel 3, que a gente ia chegar num tempo que a gente ia ensinar pessoas de cabeça dura. Pessoas que não estariam dispostas a escutar a palavra de Deus. E é esse o tempo. As pessoas estão preocupadas, tipo assim, eu quero um Messias para me salvar. Para eu não ter que enfrentar essa realidade que todo mundo vai ter que enfrentar. Porque Deus faz chover sob justos e injustos. Na hora que cada vez as coisas estão num grau de piora maior, vai sobrar pra todo mundo. Não vai sobrar só pra uma galerinha. Ah, não. Vai, na hora que o pau quebrar, vai quebrar só lá pros macumbeiros, pros espíritas. Não, vai acontecer pra todo mundo. Por isso que aquela parábola lá das virgens prudentes, né? Ela é muito necessária pra esses tempos. Porque as virgens prudentes, elas ficavam ali, vigilantes. Deus apareceu duas vezes em sonho pra mim, né? Eu não via a face dele, mas num sonho, um dos sonhos que ele apareceu, ele falava... Não, teve um sonho que eu via só a face, assim. Mas eu não conseguia enxergar o rosto. Mas num outro sonho, ele falava comigo aqui, siga a minha palavra e fala a verdade. A gente tem que estar preocupado nesse tempo pra falar a verdade. E essa verdade, o que vai acontecer? Muitas das vezes você vai perder amigos. Mas não tem problema. Se você tá perdendo, amigo, por falar a verdade, não tem problema. Porque no final, o que fala a Santa Teresa de Calcutá, nunca foi entre você e os homens, sempre foi entre você e Deus. E um dia você vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Aí uma pessoa até dentro desse tema que eu citei, ela falou assim, ah, não, mas eu não vou falar desse tema agora aí da laqueadora e da vasectomia pra não prejudicar o candidato. Mas Deus sabe das minhas obras. Eu trabalho por mais de 40 anos pra Deus. Mas de que adianta você ter trabalhado 40 anos pra Deus se você é negligente em um dos mandamentos? Porque aqui é até a parábola lá dos trabalhadores, né? Que fala que o que foi convocado de última hora e cumpriu o papel dele ali, ele teve o mesmo salário. Então não é o fazer mais. E até o problema do jovem rico, né? O jovem rico, ele fazia tudo bonitinho, mas ele tinha dificuldade em cobrir, que era se libertar do dinheiro. Então as pessoas, a gente chegou num grau de piora, porque as pessoas, elas estão em buscas constantes de analgésicos e anestésicos para não enfrentar a realidade. É a realidade. Por exemplo, você tem um irmão que usa droga? É a realidade. Você tem que enfrentar. Agora, você pode falar assim pra você mesmo, ah, não, meu irmão não usa droga. Aí você assume ele como verdade. É da mesma forma que as pessoas hoje em dia, elas falam assim, ah, não, mas eu nasci homem, mas eu gosto de mulher, mas eu posso gostar de homem também, mas eu gosto de um elefante e de um cachorro. Então, assim, a gente vai relativizando. Mas a verdade é que um homem, ele gosta de mulher. É a natureza. É a natureza. E vai chegar um tempo que a gente vai ter que provar que a grama é verde, né? O que falava o Chester. Porque, vamos colocar assim, o normal hoje, por exemplo, é um homem namorar uma mulher. Mas vai chegar um tempo que você vai ter que explicar porquê que você optou por uma mulher e não por um homem. É o tempo que a gente está chegando, mas é que as pessoas estão falando, não, está normal, está show de bola. A irmã está falando aqui também, outro. A irmã aqui está dizendo, outro. Ficou com raiva, né? Que ele achava que trabalhou mais cedo e tinha que ganhar mais que o patrão. Não disse que nem ia dar nem menos uma moeda de prato para cada um. Então, gente, a gente não... O problema nosso maior se chama a palavra manipulação. É uma manipulação de Deus. E Deus não se brinca com esse nome. Com o nome de Deus não se zomba. Você promulga uma lei numa semana e na outra semana, nesse mesmo lugar que foi assinada essa lei, está tendo um ciclone lá. Deus não é brincadeira. Não adianta você falar que é só de Deus, só de crachá, só de boca. Porque a gente tem que ser de Deus com temor e com tremor. A gente tem que ter temor de Deus. A gente tem que tremer em desobedecer em cada lei de Deus. Porque todos nós, inclusive esse que vos falam, vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, não vai ser... Vai ser a minha vida. A forma que eu vivi. A forma que eu busquei ser de Deus. Que Deus vai levar em conta. Eu convido você a pegar o seu texto da misericórdia, para a gente fazer esse momento, até de preces, diante de todas essas realidades, de todo esse mundo no qual a gente adentrou. E somente nós vamos poder tirar. E Deus é bem didático. Nós entramos nessa lama e é só nós que vamos poder sair. Com as nossas forças e com a ajuda de Deus. Mas tem que ter um querer. A gente entrou. É o que o Bento 16 fala. Vocês podem criar um mundo sem Deus. O problema é vocês sustentarem. A gente já criou esse mundo sem Deus. A gente baniu Deus desse mundo. Deus não existe. E a prova que Deus não existe é a partir do momento que a gente começa a atacar a própria vida. Querer manipular Deus de todas as formas. Então, é nesse buraco. É um dos problemas. São vários. Nenhum mandamento, hoje em dia, para falar a verdade, ele é respeitado. Inclusive, por aqueles que dizem que é católico. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pai nosso cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas levrai-nos do mal. Amém. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilates, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, que excitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, eu gostaria de colocar esses tempos de apostasia que nós estamos nele. Para Deus, esse pequeno resto, que ele seja fiel, para que esse pequeno resto não tema a perca da vida, seja para viver o seu martírio cruento ou incruento. Fato é, não vai ter espaço para quem fala a verdade nesse mundo, porque o mundo já é sobre o domínio do maligno e o maligno é o quê? O pai da mentira. Então, esse mundo é regido pela mentira. E as vozes que se levantam para falar a verdade, elas serão perseguidas, elas serão presas, elas serão, esses estágios de futebol que vocês veem aí, serão os coliseus. Né? E a bola do futuro, você viu, né? Lá vai ser martírio. Né? de cristão e acredito em vocês ou não, com a igreja virando as costas, como já está acontecendo. Já está acontecendo. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia Misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, nós confiamos em vós. Se você confia em Jesus, nessa palavra que nos foi dita, convido a você a entregar toda necessidade, de toda a realidade que você está passando, tudo aquilo que você não sabe o que fazer, mas traga ao Senhor, Ele que tudo pode, Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele que tudo sabe, né? Entrega toda a sua realidade, toda a sua dificuldade, todo o seu impossível, eu não sei qual que é a realidade que você está passando, mas entrega na gota da misericórdia, nesse momento, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que pela sua força humana você já tentou e não consegue, mas entrega na mão daquele que tudo pode, tudo podemos naquele que nos dá força. Se você confia em Jesus, eu convido você a repetir comigo essa ejaculatória. Viva Jesus! Para a gente dar continuidade ao tema que nós propomos a falar essa noite, convido a você abrir lá na carta de São Paulo aos Timóteo, no capítulo 2, segundo Timóteo, capítulo 2, não, Timóteo não, perdão, Tessalonicenses, confundi, desculpa, 2ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses, 2ª Tessalonicenses, Amém. Então, a gente fala aqui da, o tema do capítulo aqui se chama Aparosia. Se o Marcos puder colocar aí, 2ª Tessalonicenses, que a Parosia nada mais é que a segunda vinda de Jesus, esse caminho preparatório. Vamos lá. O qual se eleva sobre todo aquele que se chama Deus e que recebe a adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus e exibindo-se como se fosse Deus. Acaso não vos lembrais de que eu já dizia essas coisas quando estava entre vós e sabeis que atualmente retém o adversário a fim de que não seja revelado somente no termo oportuno, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Falta somente ser afastado daquele que agora o retém. Então será revelado o iníquo, que o Senhor Jesus destruirá com o sopro de sua boca e aniquilará com a manifestação da sua vinda. Ora, a vinda do iníquo se dará pela ação de Satanás, com toda espécie de milagres, prodígios e enganadores e com a sedução da iniquidade. Os que perecem por não terem acolhido o amor da verdade que os teria sal. Por isso Deus lhe envia uma força que o extravia, para que creiam na mentira, de modo que sejam condenar todos aqueles que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Então é importante nós dizermos que os tempos que a gente está vivendo são tempos autorizados. Essas foram as palavras do Senhor. Mas os tempos que a gente está vivendo são tempos autorizados por Deus. São tempos da mesma forma que foi autorizado lá na vida de Jó. A vida de Jó virá de cabeça pra baixo. Deus autorizou, mas como Deus pode fazer uma coisa dele? Quer provar, pra ver quem ama, quem não ama. Então Deus deixa disponível todo esse mistério aí da iniquidade. Tudo isso que vem se transformando, gente. A gente viveu aí nos últimos 20 anos, mais ou menos, é como se tivesse passado uns 60, né? De tantos acontecimentos, de tantas coisas... Aconteceu coisas boas também, mas de tantas coisas horríveis, né? E o caminho que o mal está trilhando, porque o demônio quer adoração. Ele vai querer sentar no trono de Deus. E a gente pensa assim que vai sentar lá no trono do Vaticano, quando a gente fala de Roma, né? Que é o tema dessa noite. Mas o demônio já exige culto em muitas das coisas que a gente... A pessoa, pensa, uma pessoa que dorme na porta de um estádio pra ir num show de rock. Esse culto vai pra Deus ou pro demônio? Pensa. A pessoa que coloca o salário dela todo ali num show desse, que não toma banho, dorme ali na porta daquele estádio. Esse culto vai pra Deus ou vai pro demônio? Então, o demônio já é cultuado. Nas mais variadas formas, ele se esconde atrás de todo ídolo. Todo ídolo. Ah, mas eu gosto muito de um jogador de futebol. Idolatria. Adorará somente o Senhor teu Deus e somente a ele prestará culto. Só que a humanidade atual, ela presta culto pra um tanto de coisa. Pra celular. Pra um tanto de coisa. As pessoas são capazes de matar umas às outras por causa de um pastel. E eu já cansei de ver esses assassinatos. Não é? Antigamente, você ia vir e falar assim, fulano de tal matou outro pastel. Aquilo ali, ora. Agora, é normal. Deve ter até estatística de gente que mata o outro por causa de um pastel. Porque, uma vez que eu não reconheço que o meu irmão é imagem e semelhança de Deus, eu vou assassinar, eu vou ser a pior pessoa. Agora, o anticristo que vai aparecer, sentá-la no trono lá em Roma, é só consequência. É só consequência de um tanto de coisa que vem sendo feita errada. A gente tá vendo, desculpa o termo da palavra, a caganeira, né? Que tá aqui agora, mas já vem juntando cocô há muito tempo. A gente tá fedendo agora, está vendo, né? Mas a gente não vê. Mas aí a gente vai, tipo assim, a gente teve uma prova do Covid, que ainda não acabou, virá mais vírus. Eles não brincam. Essa elite que domina muito, eles não brincam. Virá. Eles são até muito quietos. Podem esperar. Porque quem nos governa não são pessoas de Deus. Eles são demoníacos. Até aqueles que parecem ser de Deus, pastores, as maiorias, é tudo maçom, gente. Tudo é maçom. Agora, você tem o direito, inclusive, de achar que isso é uma teoria da conspiração. Então, a irmã tá dizendo aqui, eu tenho uma irmã que ela disse que é evangélica, mas gosta de todo tipo de novela, de todo tipo de jogo. Eu não entendo, mas não vou condenar a ela, mas não aprovo. Eu até acredito, assim, que não tem problema, se você, por exemplo, gosta de futebol, quando eu tenho um tempo, igual, por exemplo, outro dia, foi sábado, eu tenho criança, e a vida de quem tem filho recém-nascido é totalmente, muda completamente. Aí, eu sentei e falei assim, ah, vou ver um jogo, mas só que eu lembrei que eu não tinha rezado o terço. Devido à correria ali, aí eu pensei, eu vou ver o jogo ou eu vou rezar o terço? O que é mais importante? Rezar o terço. E eu peguei o terço e fui rezar. Depois, eu até peguei o finalzinho. Eu acho que, assim, a gente não tem problema, mas a gente tem que até ver a origem de tudo isso, né? Porque o futebol, por exemplo, onde que ele foi gerado? Lá na Grécia Antiga, aonde que eram feitas as bolas? Da bexiga do boi. Então, assim, esse mundo, ele é um pouco além do que a gente pensa. Aquilo que eles falam que mitologia não é. Essas pessoas que governam a gente, eles se inspiram naqueles deuses da Grécia Antiga. É uma elite ocultista, eles não dão um ponto sem nós, gente. Quando eu falo que hoje o que está acontecendo, ele foi planejado há 30, 40 anos atrás, não é brincadeira. Eu volto numa fala que pode parecer repetitiva. O demônio, ele não brinca de ser demônio. E ele sentar no trono ali de Cristo é só consequência. De uma humanidade que já adora um tanto de coisa, e na hora que você sentar lá, se ele fizer milagre, bacana, esse show de bola, esse Deus não resolve porcaria nenhuma mesmo. Vamos adorar. O demônio nem é tão feio assim, é só um enxofrezinho, só um cheirinho, e assim, ele é até legalzinho. As pessoas vão falar isso. Eu queria trazer o que Nossa Senhora disse sobre essa questão que Roma perderá a fé. Nossa Senhora Lassalé, a aparição que a igreja varreu e limpa debaixo do tapete porque ela incomoda. Então, não se incomoda? E como a igreja está totalmente infiltrada, não vamos falar dela. Porque essa aparição vai nos trazer problema, ela está falando a verdade. É o que fala aqui, no finalzinho aqui, na carta de Tessalonicenses, que as pessoas vão correr da verdade, né? Porque o mundo já sob o domínio do maligno. Os relacionamentos, eles são baseados na mentira. Aqui fala aqui, de modo que sejam condenados a todos aqueles que não queriam a verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Hoje, as pessoas têm prazer em falar mentira. Então, vamos lá. Roma perderá a fé e tornasse a sede do anticristo. Os demônios do ar farão com o anticristo grandes prodígios sobre a terra e nos ares. E os homens perverteciam cada vez mais. Deus terá cuidado dos seus fiéis seguidores e dos homens de boa vontade. O evangelho será pregado por toda parte. Todos os pobres e todas as nações serão conhecidos pela verdade. Isso já aconteceu. Todas as nações do mundo já conheceram o evangelho. Eu dirijo um premente apelo à terra. Chamo os verdadeiros discípulos de Cristo. Vivo que reina dos céus. Convoca os verdadeiros imitadores de Cristo feito homem. O único e verdadeiro salvador dos homens. Apelo aos meus filhos. Meus verdadeiros devotos que se entregaram a mim para que os conduza a meu divino filho. Aqueles que eu levo, por assim dizer, nos meus braços. Que viveram de meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, os fiéis, os discípulos de Jesus Cristo que viveram no desprezo do mundo. E deles, mesmo na pobreza, na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, nos sofrimentos e desconhecidos do mundo, é tempo que sai e vem iluminar o mundo. Cuide e mostrai-vos como os filhos queridos. Estou convosco contando que vossa fé, a luz que vos ilumina nesses dias de desgraça, que vossos zelos vos torne como que famintos da glória e da honra de Jesus Cristo. Combatei os filhos da luz. Vós, pequeno número que consegue ver. Pois, eis o tempo dos tempos. O fim dos fins. Então, Deus nos chama a ter coragem. Muitas das vezes, eu sou aquele politicamente incorreto. E aquele tipo de pessoa, por mais que a pessoa esteja na igreja, ela quer ser católica até a página 5, até a página que não me incomoda o meu pecado. Tem o pau norte cada dia e tem o pecado de cada dia. As pessoas não querem ser incomodadas. Não quer ser incomodada, principalmente na época de política, de você falar que o meu ídolo, o meu cara que eu adoro, você está falando que ele é ruim, que ele aprova tal lei? Não, não. Pelo amor de Deus. Some que esse quinto mandamento para lá. Aqui, é importante. Tem a ver com a igreja agora. Por isso que você não vê, você vê falar de Fátima, que é uma aparição forte, mas você não vai ver falar Vaticano, falando alguma coisa de La Salé. E prestem atenção na imagem de La Salé. Ela está chorando. Há uma imagem de Nossa Senhora assim, com a cabeça baixa chorando. O porquê que Nossa Senhora chora, gente? Não é porque ela acha bonito, não. Porque ela está vendo a igreja dela sendo destruída. Por mim e por você. Por todos os que fizeram cara de paisagem. Como se tivesse tudo ok. E tudo está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Nada não está acontecendo. Tudo nós estamos vendo. Mas eu posso vir e não estou vendo nada. Fazer vista grossa. A igreja será eclipsada. O mundo estará na consternação. Mas eis Enoques e Elias, cheios do Espírito de Deus, eles pregarão com a força de Deus e os homens de boa vontade acreditarão em Deus. E muitas homens serão consoladas. Eles farão grandes progresso pela virtude do Espírito Santo. Desgraçados dos habitantes da terra. Haverá. Isso aí fala num tempo que aparecerá Enoque e Elias, que vai ser, que vai vir. Deus vai mandar os seus profetas para vir proclamar a verdade. Se os profetas aqui não falam nada, Deus traz. Ele pode até fazer pedra a falar. Se eu e você não quiser nada com nada, Deus não vai deixar. O mundo é dele. Por isso que ele, essa palhaçada, esse teatro do anticristo aqui, Deus vai, ó, num sopro de uma narina, isso tudo vai sumir, esse sistema bestializado que a gente está aí. Essa coisa horrorosa que a gente está vivendo. Desgraçados dos habitantes da terra. Haverá guerras sangrentas e fome, pestes e doenças contagiosas. Haverá granizos de terríveis animais, trovões que abalarão as cidades, terremotos que tragarão país, ou seja, que vai sumir país. Ouvir-se-ão vozes nos ares. Que aí tem a ver com a questão dos três dias de trevas. Os demônios vão estar rondando a terra. Nesse dia, ó, não sai da sua casa, não. Homens baterão a cabeça contra os muros, porque vai ser muito desespero. Na hora que tudo que está sendo planejado por essa elite diabólica, pelo demônio que é o patrocinador deles, as pessoas vão querer suicidar. Já está acontecendo uma palinha depois do Covid disso. Muita gente querendo suicidar. Mas o Covid, gente, isso aí só foi um... Igual quando a gente chega num restaurante, a gente pede um aperitivo, é a mesma coisa. Chamarão a morte. E por outro lado, ela será o seu supleço. O sangue correrá de todos os lados, e mesmo os lúcidos, eles terão vontade de morrer. Porque vai ser tamanha desgraça. E isso que a gente viveu agora, eu volto a dizer, não é nada. Não é nada perto do que está por vir. E quem está falando isso não é eu, porque vocês podem estar achando que eu sou um teórico da conspiração. É Nossa Senhora. Então ela é teórica da conspiração. Há 200 anos atrás. Você tem a opção de não acreditar. E vive a sua vida como nada está acontecendo. Como diz nós mineiros aqui, não esquenta a cabeça não, vai vivendo a sua vidinha aí, do jeito... O Zeca Pagodin, deixa a vida ele me levar. Vida leva. Eu estava até vendo uma coisa do Zeca Pagodin ontem, que ele diz que o inferno não é tão ruim, é só uma brasinha, um cheirinho de enxofre. Então, que lá deve ter cerveja. Então, não liga de ir para lá, não. Então, você que está falando, deixa a vida me levar. Então, vê com o Zeca Pagodin lá, porque ele já deve ter adquirido o passaporte dele. Às vezes, ele tem mais um ingresso e dá um procê também. Se você acha que o mundo se resume a praia, futebol e carnaval, se você está lambuzado de pão e circo, então... E ninguém gosta de pregar sobre isso aqui não, viu, gente? Todo mundo corre. E o que tem de pregador que depois da pandemia mudou o nome para coach não é brincadeira, porque ninguém quer pregar a palavra de Deus. Ela é muito pesada. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Quem poderá vencer se Deus não diminuir o tempo de prova pelo sangue, pelas lágrimas e prece dos juros? Deus se deixará abrandar por Enoque e Elias que serão assassinados. Ou seja, aqueles que Deus mandou para pregar a palavra ainda vão matar ele. A Roma pagando desaparecerá. O fogo do céu cairá e consumirá matricidade. Todo o universo será ferido de terror e muitos se deixarão seduzir porque não adoraram o verdadeiro Cristo que vive entre eles. Chegou o tempo. O sol se escurece. Somente a fé viverá. Vocês já perceberam a cor do céu? Vocês já pararam para reparar como os sinais estão acontecendo no céu? a inversão a inversão do campo magnético. Tudo isso está acontecendo. Não é eu. Olha para você. Às vezes até pedem para você não olhar. Tem um evento que está para acontecer esse mês. Não sei se é um cometa que eles estão rolando para o dia 24. Não sei. Vamos aguardar. Pode ser um false flag. Eis o tempo o abismo se abre eis o rei dos reis das trevas eis a bestas com os súditos dizendo salvador do mundo ele é graciar com orgulho nos ares para ir até o céu ele será sufocado pelo sopro de São Miguel Arcanjo cairá então e a terra durante três dias estará em evoluções contínas abrirá o seu seio cheio de fogo ele será submergido com todos os seus no abismo eterno do inferno então a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens e tudo será renovado Deus será servido e glorificado isso aqui é as aparições de Nossa Senhora parece o apocalipse mas é as aparições de Nossa Senhora de La Salé isso é o que ela disse né gente parece o apocalipse né mas é Nossa Senhora que veio aqui para confirmar o apocalipse então assim vai acontecer gente se mantenham como as virgens prudentes não esperam acontecer quem sabe faz a hora não espera acontecer não busque coisas fáceis salvadores baratos não vai ter gente vai chover sobre justos e injustos todas todos nós viveremos esses horrores que tem sido escondido muito tempo com muito futebol com essas comidas que a gente come que a gente nem sabe se é comida direito e Deus nos escolheu por algum motivo para a gente viver esse tempo por mais que seja horrível Santa Teresina o menino Jesus ela falava que gostaria de viver na época do anticristo porque agora a gente vai ter a nossa fé provada é o vai ou racha ou vai amarelar então a gente não tem que ter medo a gente tem que ter medo do pecado é a única coisa que a gente tem que ter medo a irmã disse aqui pronto às vezes dá medo da gente falar porque tem gente que fala assim Tereza, Tereza não fala isso aí a gente vê as coisas erradas não tem que calar a missão do profeta é anunciar e denunciar as obras das trevas mesmo que pra isso a gente perca um bocado de amigo que na verdade nem é tão amigo porque você não quer escutar a verdade porque amigo nosso tem que ser amigo de Jesus também olha irmão eu não sou santa é só Jesus mas eu vejo muita coisa errada na igreja me dá vontade a gente tem que falar mas assim com com é a gente tem que exortar com caridade também né mas assim o problema é que a gente está em meio a um lamaçal não não mas eu sei que a Bíblia fala que está certa na palavra de Deus mas é isso gente a gente está nesses tempos vindouros que foi muito foi dito em 1800 por Nossa Senhora ou seja a gente tem quase 300 anos dessa palavra que está disponível mas é abafado assim como o o tratado da verdadeira devoção de Nossa Senhora foi tão escondido aquele pequeno livro então o demônio ele sabe esconder e aí com certeza ele está muito furioso hoje numa live igual essa no dia de Nossa Senhora La Salé que sofre por tudo que vai recair sobre a igreja e sobre a humanidade ela denunciou tudo que na próxima live a gente vai falar sobre o que os padres dos sacerdotes iriam se tornar aí a gente vai falar opa mas o que está acontecendo aqui hoje mas a gente pode fingir que está tudo bem está tudo certo está tudo lindo maravilhoso graças a Deus está chegando a copa do mundo essa eleição aí vai resolver os nossos problemas só que não gente a gente vê um discurso muito pronto muito armado não vai ser pela política vai ser pelas vias de Deus e a gente esteja preparado ainda está podendo gravar uma live igual essa mas com certeza a cabeça que vos fala que vai ser perseguida em algum momento eles vão querer um cara igual eu porque quem quer ser João Batista nesse tempo ninguém quer Carla Coutts ele é um jovem que não teve a cabeça no prato mas ele também ali ele viveu um momento de sofrimento incruento derramou sangue mas ele derramou sofrimento pela igreja ele não quis se privar dos sofrimentos então não queira se privar dos sofrimentos não sejam daqueles que falam mas se Deus quiser isso não vai acontecer comigo ah se Deus quiser o raio vai cair lá na casa do vizinho não vai cair aqui na minha casa você sabe lá então esteja preparado seja como as virgens prudentes mantenha sua lâmpada acesa os tempos são maus e não são tempos que começou hoje com a minha pregação que está sendo falada aqui Nossa Senhora alertava 200 anos atrás há mais de 200 anos atrás o que recairia sobre a humanidade o que recairia sobre a igreja e alguém ouve falar de Nossa Senhora La Salé hoje a gente lógico também é muito importante a gente vai falar sobre São Januário o sangue liquefez mas alguém uma notinha de rodapé para Nossa Senhora de La Salé ninguém quer falar mas a igreja reconhece as aparições reconhecem porque sabe que vai acontecer é verdadeiro por mais que a corrupção tenha entrado na igreja ela não tem como negar as aparições são verdadeiras e o Massimino as crianças que receberam essa palavra eles foram duramente perseguidos a irmã diz aqui tem um diálogo permanente agora ele fala tanta coisa para agir no curso bíblico ele disse que os padres sabem mas não revelam pois é é o tempo de falar a verdade é esse o tempo da conversão o tempo é de agora Nossa Senhora conta com os apóstolos dos últimos tempos creio eu que sou um e por ser um eu não vou ter muitos amigos não eu nem quero se quer ser amigo meu tem que ser amigo de Cristo também a messa é grande mas os trabalhadores são poucos porque falar a realidade não dá dinheiro hoje em dia tem esse também dá dinheiro porque se você fala a verdade você não é chamado para pregar todo lugar porque o povo quer coisas para massagear o ouvido eles não querem ver a verdade que vai acontecer eles querem que ser reconhecido como os fariseus que era reconhecido pelo nome ah pregador falando de tal conhecido já pregou enfim quem fala a verdade não é não é bem recebido e é isso Deus já falou vocês vão ser odiados por causa do meu nome agora se tem um pregador que as pessoas gostam muito pode desconfiar alguma coisa entende errado se gosta demais vamos ver se ele está pregando 100% da verdade mas que o Senhor ilumine as nossas consciências essa palavra é dura Senhor mas que o Senhor nos prepare o nosso coração para enfrentar com coragem de apóstolos dos últimos tempos com coragem de filhos amados de Nossa Senhora nós te pedimos ó Virgem de La Salé eu ouso lhe dizer que é a aparição mais importante da história da igreja e eu peço a sua intercessão sobre a vida de muitos que hoje essa palavra caiu como um fogo um raio flamejante no coração de tantas pessoas que Nossa Senhora venha trazer um grande despertar para os tempos que nós viveremos são tempos difíceis mas tempos necessários para minha para a sua salvação o inimigo ele vai ganhar tanta ousadinha nesses tempos que ele vai usar sentar no trono de Deus e Roma será invadida por ter perdido a fé por ter abandonado Roma a capital de tantos mártires Paulo Pedro homens de grande fé que perderam a vida pela causa de Cristo nós te entregamos hoje a sua igreja nós sabemos que somos poucos apesar que tem muitos que falam que são católicos mas poucos que estão dispostos a pagar o preço eu te peço por mim para os meus irmãos ó mãe que nós sejamos parte desse pequeno resto que não queiramos correr não deixa a gente amarelar mãe mesmo que isso nos implique a pior das consequências que é dar a vida mas é o que diz a palavra de Deus lá em São João prova de amor maior não há que é doar a vida pelo irmão que é doar a vida pela causa de Cristo nós estamos hoje essa noite nesse horário para doar a nossa vida aquele que doou a sua vida naquela quinta-feira santa naquela última refeição onde ele instituiu eucaristia que ele diz que todas as vezes que nós reuníssemos em seu nome que aquele corpo sangue alma e divindade seja celebrado como uma eterna memória até a sua vinda eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo fim do mundo que nos traz sinais que está muito próximo e não é eu que vos digo são sinais que vocês mesmos podem testemunhar e nós te entregamos Senhor hoje o nosso coração que o nosso coração não bata por Satanás que não seja não prefiramos Barrabás mas que prefiramos Jesus que esse mundo se converta se entregue se curve as suas santas chagas assim como Maria ali aos pés da cruz não queiramos ser grandes mas queiramos ser pequenos assim como Zaqueu pequeno em estatura mas para sair do pecado ele subiu ao alto daquela árvore para encontrar Deus então eu não sei qual o esforço que muitos de nós temos que fazer mas sejamos aquele homem de coragem que teve coragem de largar a vida corrupta que não era nada perto do que ser de Deus e nós te entregamos nessa noite todas as realidades tudo isso que você conhece a podridão esse charco fetido que sou eu quantas vezes eu errei e eu só tenho uma possibilidade de ser bom à medida que eu me entregue ao seu agrado entregue definitivamente você viu que por você não dá nada mas com Deus nós tudo podemos tchau tchau Amém. Amém. Assim como Zaqueu, Senhor, nós queremos subir o mais alto que nós podemos para poder te encontrar e largar toda aquela vida corrupta, aquela vida desgraçada, eu não gosto dessa palavra, mas é isso, que a vida de muitos tem significado e são um significado na nossa vida, que é ser de Cristo, de se entregar a Deus e não a iniquidade, assim como Jó sofreu até as últimas consequências, Senhor, pelo seguimento pela causa de Cristo. Eu te peço que esse mesmo dom recaia sobre nós, que tenhamos coragem para testemunhar a graça de Deus, mesmo que isso venha nos trazer problemas, mas problema maior será o inferno eterno, você ressuscitar lá no inferno, pelo rompimento da amizade com Cristo, e no inferno não tem amizade, só tem inimizade, demônios brigando com demônios, e não foi para isso que Deus te criou, tem um lugar reservado para ti, Tereza, Marcos, João, Antônio, Estevam, Luana, Fabrício, tem um lugar reservado para cada um de nós, e se por um dia, um dia a gente não for para lá, pela vida que a gente levou aqui, esses lugares vão ficar vagos. Deus que criou o mundo sem ti, ele não pode terminar o mundo sem ti, porque você é criatura, você é filho amado, e Deus conta com você, e Deus colocava no meu coração muitas pessoas sendo libertas, principalmente de vícios, vícios de droga, me colocava que uma pessoa viciada em maconha, muitas das vezes você achava que usava isso como uma coisa medicinal para te fazer bem, só uma coisa nesse mundo que pode fazer bem, que pode fazer você realmente ficar dopado, mas é dopado da graça que é o Espírito Santo, é o único que você tem que ficar chapado, não é chapado de droga não, meu irmão, o demônio ele só ajuda a você a fazer, ele só dá aquele empurrãozinho, mas depois ele só vai aparecer para te acusar, é o tempo de conversão, é o tempo porque a gente não sabe quantos dias, quantas horas, quantos meses, quantos anos nos restam, é o fim dos fins, que Nossa Senhora nos disse aqui hoje, que essa palavra hoje, Senhor, caia no coração dos meus irmãos, palavra que não é eu que estou falando, mas uma palavra esperada por Deus, palavra de um tempo urgente, nós da Legião Acutes, nós viemos para pregar esses tempos urgentes, palavras que não são agradáveis, palavras que não vêm trazer aquela coisa cold, mas vêm trazer uma dose de realidade, porque um dia eu quero encontrar com algum de vocês, se um dia, ou lá no purgatório, né, se Deus me permitir, ou até mesmo no céu, a gente não sabe, né, eu não quero um inferno, eu vou lutar, para não ir para lá, mas eu quero encontrar com algum de vocês, vai falar assim, nossa, mas eu senti tanta raiva aquele dia que você pregou aquele negócio, mas eu fui pesquisando, pesquisando, e não é que você tinha razão, porque essas palavras não eram minhas, essas palavras estão contidas nas Escrituras, Nossa Senhora, eu não vou falar palavras para massagear o seu ego, para ganhar seguidor, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar almas, ganhar o céu, a maior recompensa que eu posso ganhar, é um dia falar assim, Deus fala, você lembra aquele irmão ali? Então, aquele irmão, aquele dia que ele estava escutando aquela pregação, ele foi liberto, e hoje ele está aqui na reunião dos santos, por uma pregação da missão legião acústica, ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não me doar pela causa de Cristo, amém? Glória a Deus, né, creio que foi muito inspirado aqui, né, a irmã está falando que percebe os sinais todo dia, que pega o livro da Bíblia para estudar para a minha vizinha, que é de idade, se não está aí, mas ninguém está nem aí, mas nós estamos aí, Deus abençoe, meu filho, você que ama a Senhor, para sempre a sua família, reze, né, e nós, né, estamos aqui para anunciar a palavra oportunamente e não oportunamente, e os tempos são inoportunos, mas não tem problema, amém? Obrigado a você que nos acompanhou até quase 11 horas da noite, né, agradeço, né, peço orações, né, nós não pede dinheiro, mas reze pela missão, né, para todos que fazem parte dessa missão, para mim, para o Marcos, para todos os legionários que já passaram por aqui também, nossos irmãos que nos ajudaram de alguma forma, que o Senhor nos dê essa força, esse vigor. A irmã que está aqui hoje falou que foi um prazer, volte sempre, nós estamos aqui toda semana, né, às vezes dias alternados, mas o dia mais provável é quarta-feira das nossas lives, hoje a gente fez especialmente na segunda, porque tem um total significado, eu creio que Nossa Senhora Lá Salé nos inspirou muito, e convido a você que está aqui pela primeira vez, né, mande para outras pessoas, né, que ajuda uma obra de evangelização, tem méritos de evangelizador, se inscreva, né, siga o nosso canal aqui, se inscreva na nossa página lá no YouTube, né, essas lives também vão para lá, e ajude a divulgar, né, essa obra, que é uma pequena obra, mas que está crescendo e com a graça de Deus, né, somos quase 4.600 aqui, já tem quase 7 lá no YouTube, nós somos essas formiguinhas de Jesus aí, que pouco a pouco nós vamos crescendo, né, pela graça de Deus. Eu tinha de terminar de rezar o texto com o Padre Carla Coutes, Padre Vieira, e aí vim para cá, vim, e aí eu te vi, e aí vim para cá, então, todas, fica atentas ao nosso canal aí, nós estamos divulgando as lives. Vamos rezar uma ave maria, por todas as intenções, por todos os nossos irmãos, né, por alguma causa que você traga no coração, alguma dificuldade, nós pedimos principalmente também pela nossa missão, pela minha família, né, meu esposo, meu filho, né, por tudo isso que, por toda essa missão que o Senhor me concede. Peço também pela vida do Marcos, que o Senhor nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora Lassalé, São José. Viva Alberto Caracuz. E até a próxima. Deus abençoe todos vocês também. Um abraço.